Meu nome é Brenda Vieira Volpi e eu tenho aulas de ambos. Estou aqui acho que desde os seis, né? Eu gosto, só não gosto de estudar. Eu gosto bastante das aulas em grupo, porque tem bastante jogos, bastante brincadeiras. Porque eu não gosto de estudar, eu só gosto de tocar, mas eu não gosto de estudar. Ah, então tá bom. Então você tem que falar pra mim depois se você encontrar alguém que gosta de estudar. Então eu não estou encontrando ninguém. Porque eu fazia balé e eu gostava do som do violino. Daí eu comecei a querer fazer aulas de violino e daí minha mãe me colocou aqui. Meu nome é Priscila, sou a mãe da aluna Brenda Volpi. Nós estamos aqui no Centro Suzuki há seis anos, desde que a Brenda tinha cinco. Ela completou a música agora. A Brenda iniciou na dança, no balé, aos dois anos e meio. Ela já tinha uma certa facilidade em distinguir o violino dos demais instrumentos de orquestra. Sempre gostou muito. Nós temos outros instrumentos em casa, então é um ambiente que ela se familiarizava. Mas ela não queria um violão, um piano. Ela queria o violino desde os dois anos e meio. Pela metodologia, filosofia, a forma do pai acompanhar, a forma de ver a música, de estudar. Então nós achamos uma ótima opção. Bom, as aulas são dinâmicas. A ideia de ter o contato já com outras crianças que tocam o mesmo instrumento ou outros instrumentos de orquestra desde pequenos, isso é um ponto muito positivo, influencia, ajuda nos estudos. As aulas individuais são excelentes, bem dinâmicas também e bem focadas no desenvolvimento de cada aluno, de acordo com o crescimento e desenvolvimento de cada um. Então a necessidade da Brenda é atendida individualmente, no tempo dela. A Brenda sim desenvolveu habilidades, concentração. Isso é muito importante, até nos exercícios em grupo, quando ela precisa fazer algum exercício de coordenação. Isso ajuda muito em todos os aspectos, até na dança, a qual ela continua. Nós gostamos muito. A primeira palestra que nós tivemos com a Shinobu foi muito interessante. Nos fez ver a música, a importância do estudo, a importância de estar junto dia a dia no desenvolvimento do instrumento, da música. Foi, tem sido algo que nos faz até persistir nos dias que não são tão fáceis em estudar. Bom, a forma como a questão do estudo é importante dia a dia, isso traz até para nós, que de certa forma somos músicos também, e aprendemos a importância da dedicação, do comprometimento, da postura, da seriedade, que é estudar, que é desenvolver a música no todo. De certa forma, nós acreditávamos na habilidade de nascimento, é lógico que existem facilidades, mas hoje nós aprendemos que todos somos capazes de aprender um instrumento, de desenvolver, de tocar, desde pequenos. Não é nada fácil estudar todos os dias, ter uma rotina de estudo. Tem que ter muita persistência, paciência, bastante conversa, às vezes um pedido de socorro aqui, um pedido de socorro ali, ajuda. Mas é bom porque a gente tem esse suporte para isso. E é isso que é importante dia a dia, não desistir e entender que nós conseguimos, até como família, tem sido um desafio familiar, porque a rotina de todos são ajustadas justamente para ter esse momento de estudo. Bom, a nossa motivação a não desistir de estar essa caminhada com a Brenda é o quanto que a música é importante para nós, até como família. Nós vemos que nós aprendemos, nós crescemos, nós desenvolvemos até sentimentos, através da música, entendemos isso. Então, nós não queremos desistir, talvez até pela oportunidade que hoje nós temos para oferecer a Brenda, de estudar numa escola conceituada, de uma boa filosofia, de uma boa metodologia. E isso também nos faz perseverar dia a dia. O recado que eu posso dar é não tenha a convicção, um preconceito já de que você não pode tocar um instrumento, que você não pode tocar qualquer tipo de instrumento, com a metodologia certa, com o estímulo certo, com alguém que te apoie. Certamente você vai conseguir desenvolver, você vai conseguir aprender. E nós estamos aqui tem seis anos e temos visto isso na vida da Brenda. Tchau.